Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, com o Pedro de Déu Espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos, nesta noite em que estamos nós aqui ainda falando a respeito do capítulo 5 do Evangelho. E antes também saudando os internautas que acompanham agora através de uma página aqui do Grupo Espírita Mensageiro da Luz, então um canal ao vivo dentro da página do GEML, que é Grupo Espírita Mensageiro da Luz, está no YouTube e no Facebook, não é isso Márcio? Ao vivo agora uma página online dentro do canal, dentro do Facebook. Vamos divulgar para que as pessoas possam acompanhar quando não puder vir ao centro e tem a oportunidade depois também de assistir quantas vezes quiser, para às vezes reforçar uma parte que achou interessante de qualquer das palestras, acessando no YouTube, aí você põe na barra de endereço lá, GEML, que é as iniciais do centro, Grupo Espírita Mensageiro da Luz, e aí tem lá todas as palestras, desde 2012 teve o intervalo depois, mas depois de 2015 para cá, são já dois anos já, quase três, de palestras, todo ano 2015, 2016, agora entrando 2017. Então é muito interessante que a gente tenha uma oportunidade de estar consolidando, às vezes, alguns conceitos que a gente adquire nesses breves instantes de uma palestra. Então, saudando a todos e também àqueles que nos acompanham pela internet. Muito bem, nós continuamos aqui no capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é grande. Eu falei da primeira vez que eu falei sobre ele aqui, no mês ainda de dezembro, a gente já estava falando sobre ele, que exatamente ele é grande, porque tem muita coisa para falar dele, porque o título é Bem-aventurados os aflitos. E todos nós, meus irmãos, de uma forma ou de outra, somos seres aflitos. Falávamos inicialmente que quando Jesus prometeu a recompensa ou a bem-aventurança para os aflitos, ele não se referiu aos desesperados, que o desesperado é o que não espera, no sentido de ter esperança. Não faria o menor sentido alguém que não tem esperança, porque esperar pode ter dois sentidos, esperar de ficar esperando e esperar de esperançar, de ter esperança. O sentido é dar esperança. Então, não faria sentido alguém ser bem-aventurado, porque não tem esperança. Pelo contrário, quando a gente perde a esperança, coisa que a gente não tem é boa aventura, a gente tem uma má aventura, a gente tem um sofrimento, uma coisa ruim para nós. Mas Jesus, quando se refere, dizendo a nós, bem-aventurados os aflitos, ele estava querendo dizer àqueles que, por alguma razão, estão tendo que passar por um momento difícil, porque ele identifica, nesse momento difícil, uma oportunidade de redenção espiritual. É nesse sentido que nós temos que entender. E essa lição aqui das muitas que nós temos aqui, recentemente foi falado aqui sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, até a Márcia que falou. E aqui agora a lição é a infelicidade real, que isso aqui está meio que eufemisticamente traduzido, algumas traduções do Evangelho, as mais antigas, falam aqui sobre desgraça real, a palavra é essa, a desgraça real. Essa tradução aqui já deu uma maneirada, talvez, pelo impacto da palavra desgraça na nossa sociedade. Mas primeiro nós temos que desmistificar isso. A gente cresceu, às vezes, com alguns tabus. Eu, quando era criança, se falasse a palavra desgraça, as mães, os pais, hoje, não batem nos filhos mais, a lei nem permite. Mas na minha época, a gente ainda apanhava um pouquinho. E se falasse essa palavra desgraça, aí a mão, na boca, com facilidade. Às vezes, os pais até falavam, não fale essa palavra, né? Era como se fosse uma palavra, assim, amaldiçoada mesmo. É uma palavra, assim, muito pesada. Mas não é pela palavra em si, é porque talvez, assim, as pessoas se recorriam a essa palavra, em último caso, quando alguém chegava a falar essa palavra, é porque estava tão irritado, né? Tão irritado, tão contrariado, que a gente sabe que a palavra em si não pode, só por ela mesma, ter essa carga positiva ou negativa. Mas é a maneira pela qual nós pronunciamos uma palavra, sim. Uma palavra pode erguer, uma palavra pode enterrar alguém com o peso, com a acidez, com aquele sentimento ruim. Mas a palavra em si, digamos assim, ela é neutra. Mas como a gente cresceu com essa ideia de que a palavra, só por ela mesmo, já é uma coisa ruim, a gente aboliu e chegou até na tradução aqui do Evangelho. Trocaram alguns Evangelhos, vão achar lá, a desgraça real, agora que já está, a infelicidade real. Mas o sentido é o mesmo. A desgraça é a coisa sem graça, o prefixo des é sem, sem graça, é uma coisa ruim. A graça no sentido da elevação, a graça no sentido do bom sentimento. Então, algo considerado como infelicidade ou desgraça, é algo que nos faz tristes, que nos faz sofrer. E o que mais nós temos no mundo de provas e de expiações, são situações que podem nos fazer sofrer. Mas aqui essa lição, ela tem o título, a desgraça com adjetivo, real. Real no sentido de verdadeiro, autêntico. O Espírito que ditou essa mensagem, essa mensagem é daquelas que não foi Kardec que assinou. Ela é assinada aqui por Delphine de Girardin, Paris, 1861. Eu fui pesquisar a respeito desse Espírito, e hoje é fácil pesquisar, qualquer um pesquisa, é só não ter preguiça e ir no Google. Aí tem muita coisa lá que não é verdade. Mas você confirma mais umas duas, três fontes, se bater é razoável. A informação que eu obtive ali, se é que alguém não tenha outra fonte histórica melhor, é que ela foi contemporânea de Allan Kardec. Ela nasceu, inclusive, no mesmo ano que Allan Kardec, foi em 1804. Ela é do dia 26 de janeiro de 1804, e ela desencarnou no dia 29 de junho de 1855. Então ela desencarnou com 51 anos e meio, quase. Ela foi casada com um homem importante da França na época, ele era político e jornalista, Emily, ou Emily de Girardin, passou a ser conhecida a partir do casamento como a senhora Emily de Girardin, exatamente porque era comum nessa época, as mulheres não tinham tanta identidade própria, quando casavam, então, elas assumiam o nome do marido, a senhora Emily de Girardin, que é o mesmo Espírito que assina aqui. E ela foi uma das precursoras do Espiritismo. ela presenciou e desenvolveu atividades conhecidas como as mesas girantes, que foi quem levou Kardec para estudar o fenômeno que se desenvolvia ali, e que depois chegamos até onde estamos aqui agora, estudando o Espiritismo. Então é uma pessoa, uma personalidade da época contemporânea de Kardec, importante, e que logo após o seu desencarne, ela faleceu então em 1855, essa mensagem é de 1861, seis anos depois do seu desencarne, ela já estava atuando, ela atuou antes de desencarnar, com as mesas girantes na codificação da doutrina, e depois de desencarnada, mandando mensagem aqui, das que foi aproveitada por Kardec, nesse capítulo 5, falando sobre isso, sobre esse título, a desgraça real, ou a infelicidade real. O que que esse Espírito então quis trazer para nós? Primeiro, que ela teve a oportunidade, de falar a respeito de uma coisa muito próxima, de uma teoria que ela tinha, e de uma vivência que ela teve, logo depois que foi, falar da vida espiritual, e se identificar no mundo espiritual, como um Espírito. Isso é muito importante, você ter essa condição, de entender que você desencarnou, rapidamente, isso poupa muito sofrimento, isso poupa muita angústia. Nas obras básicas de Kardec, a gente encontra também uma passagem, de um daqueles trabalhadores da Sociedade Espírita de Paris, que tinha feito uma combinação, que assim que ele desencarnasse, ele gostaria de ser invocado, durante o velório dele, se eu tiver errado, a Márcia me corrija, eu acho que é isso mesmo. Samson, membro da Sociedade Espírita de Paris, e isso aconteceu. Eu não sei se é no livro dos médiuns, que tem essa passagem, muito tempo que eu li, não me recordo, qual das obras básicas. A Márcia lembrar, fala aí que eu passo para vocês. Eu acho que é no livro dos médiuns, acho. Relata isso também. Mas eu acho que tem, que eu não li essa revista, nas obras básicas, se eu não me engano, no livro dos médiuns também tem. E o Espírito foi invocado ali mesmo, durante praticamente o velório dele, e ele manifestou. E já contando que a indiferença, entre aspas, não desprezo, que o corpo produzia em relação a ele, já se entendia como um Espírito desencarnado, e que não sofria sequer com a presença do corpo, no próprio velório. Pelo contrário, rendia gratidão àquele corpo, que foi muito útil para ele, para ele ter aquela existência. Então, para mostrar para nós, assim, essa mensagem, de um Espírito que já pôde vivenciar, muito próximo, a teoria e a prática, vamos dizer assim. Porque, meus irmãos, a nossa vida, assim, definitiva, perene, não é a vida material, é a vida espiritual. A vida material é muito importante, nós não podemos prescindir dela, até porque, se não fosse assim, nós não estaríamos vivendo num mundo material. material, mas a mensagem que nos é trazida, é para nós espiritualizarmos, os nossos pensamentos, de maneira que a gente, se identifique, cada vez mais, ainda que encarnados, como um Espírito, e não como um corpo. E, aparentemente, isso é fácil, na teoria. Ah, não, eu não confundo isso, não. Eu sei perfeitamente, eu sou Espírito há muitos anos, eu sei perfeitamente, que eu não sou eterno, aqui nessa matéria, nesse corpo, que eu sou, na verdade, um Espírito, e que eu tenho que ter a condição, a melhor condição, é espiritualmente falando. E, isso implica, pelo menos na teoria, saber valorar mais as coisas espirituais, do que as materiais. Em teoria, porque, na prática, com toda a teoria que nós temos, nós ainda temos dificuldade, de olharmos para nós, e falarmos, isso aqui é um corpo, que não sou eu. Porque é difícil, está muito ligado. Nós estamos ligados, a esse corpo aqui, átomo a átomo, molécula a molécula. A menor porção da energia do corpo, a menor porção de energia do Espírito, porque há dimensões de energias, que nós nem conhecemos. mas, para usar a nomenclatura que a gente tem, a junção do corpo perespiritual, que nos veste o Espírito, com o corpo material, é assim, não dá, é muito próxima, é muito íntimo isso. Por isso que a gente, às vezes, se não estiver atento, começa a acreditar, de verdade, que a gente é um corpo. E a gente não é um corpo. Nós somos um Espírito. Nem é adequado falar assim, o meu Espírito. Não tem meu Espírito, tem o meu corpo, que na verdade não é nosso, mas pelo menos está emprestado para nós. Eu dizer, meu corpo, está certo? Está certo. Meu Espírito, não, porque, se tem o meu corpo, e tem o meu Espírito, eu sou quem? Eu não sou nem meu corpo, nem meu Espírito. Eu sou o Espírito. Então você dizer, meu perispírito está certo, meu corpo está certo, e eu, que sou o Espírito. Mas como eu disse, a gente está vivendo um mundo material, e é difícil não se impressionar com aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente se sente meio dono da casa, e ela não é nossa. A gente se sente meio dono do corpo, ou muito dono, e ele não é nosso. A gente se sente meio dono dos filhos, que esse é o maior engano, que se pode ter, é um pai achar que é dono do filho. E o pai de filho adulto, sabe isso mais do que o pai de filho criança. Porque o pai de filho criança, ele quase que pode ser o dono mesmo. Porque você fala para o menino, vai para cá, vai para lá, senta, levanta, mesmo se o protesta, ele obedece. Agora o filho adulto, não. E você percebe, que ele simplesmente é uma flecha que você lançou, e você não alcança mais. Os nossos filhos vieram de nós, mas não são nossos. A gente acha que a mulher é nossa, que o marido é nosso, é sempre nosso, meu, 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 meu. Nada do que está na dimensão da matéria, nos pertence. Nada. Absolutamente nada. Tudo que está na dimensão do corpo e da matéria, é empréstimo de Deus, para nós vivermos nessa dimensão. Então só é nosso verdadeiramente, aquilo que está no nosso íntimo. Jesus já falou sobre isso, como falou sobre tudo, quando ele disse, não amontoeis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem consome. Amontoais tesouros no céu. Nós conhecemos essa passagem. Ali Jesus deixou muito claro para nós, que tudo dessa dimensão, é empréstimo. É conquista nossa, de certa forma, porque temos que trabalhar para conquistar, mas é na modalidade de empréstimo. A gente ganha um comodato. Usa enquanto precisa, devolve quando é reivindicado, e não pagamos nada por isso. De fato, a vida é um comodato. A gente não paga para ter a vida. A gente não paga por ela. Se nós entendermos assim, faz todo sentido a mensagem lida, e estamos comentando aqui nesse capítulo quinto, a infelicidade ou a desgraça real, como queiram. Porque aqui, o Espírito começa falando que a gente está acostumado a enxergar desgraça ou sofrimento, e começa a numerar algumas coisas. E uma das situações, assim, mais tristes, talvez, que até para nós espíritas, não é fácil, é quando fala do acompanhar com o olhar caído, com a cabeça baixa, o féretro que segue, que seria o esquife, o caixão, carregando o corpo de um parente nosso, que desencarnou, para a maioria das pessoas do mundo, morreu, porque se a terminologia desencarna, é para nós espíritas, as pessoas dizem assim, morreu. E até para nós espíritas, a gente vai encontrar aquele espírito um dia, nem sabemos quando. Mas aquela imagem, realmente, ela está indo embora, porque aquela imagem é de uma personagem que viveu aqui, mas ela vai deixar de existir. Mas o amor, a essência, esse é eterno, a gente sabe disso. Mas, trabalhar com isso na prática, é difícil. porque nós somos espíritos que ainda temos as nossas limitações, e são muitas. Emmanuel, em uma de suas lindas mensagens, ele fala que não é censurável a pessoa que chora, que lamenta a morte, o desencarne de um ente querido. E ele fala, mas só uma mãe sabe o peso da morte de um filho. A lágrima é inevitável, o que não pode haver é a revolta, não é? Aquela coisa que consome, que destrói, que a irresignação para com as leis eternas de Deus. Mas o sentimento, a dor, é inevitável. Tem como? Deus não cobraria isso de seres como nós. Nós não somos anjos, ainda não somos. Se seremos um dia, né? Conforme a própria música fala, que nós cantamos aqui, e conforme o Cristo fala, vós sois deuses, um dia, sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial, um dia. mas a nossa realidade ainda não é essa. Então o exemplo aí é muito forte, a perda de uma pessoa que nós amamos, aí está um sofrimento, está? A desonra de uma família, eu estou repetindo aqui as colocações que o Espírito fez nessa mensagem. A desonra da família, o nome lançado na lama, a pobreza extrema, a enfermidade incurável, e às vezes tudo meio que junto, uma enfermidade incurável no meio de uma pobreza extrema, que aí não pode nem tratar, não tem nem alimento para o doente, às vezes acontece isso. E ainda assim, o Espírito diz, aí não reside a infelicidade real. E a gente pensa, pô, mas essa infelicidade real é pesada mesmo, né? Porque essas coisas aí são todas muito tristes. Só isso, e isso não é só, no sentido de desprezar, porque tem sofrimento aí, mas isso gera motivo para a pessoa se sentir assim triste, e dá até o direito de sentir. Mas o Espírito quis levar além a mensagem. Olha, meus irmãos, ele está dizendo, na verdade, existem sofrimentos que vão além, porque tudo isso que nós falamos aqui, esses exemplos dados pelo próprio Espírito que ditou a mensagem, são dores e privações muito relacionadas à dimensão material. O Espírito quis dizer ali que a dimensão espiritual reserva talvez para nós decepções maiores em coisas que a gente acha que nem tinha valor, que nem deveria se importar. Porque você muda totalmente a ótica. Quando você entende a mensagem de Jesus e a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, você entende, sem desprezar a vida material, essa que a gente está vivendo aqui, que você tem que sempre transportar os valores e as coisas importantes de real duração para a vida espiritual. O resto tudo é efêmero, é passageiro. E eu não posso dizer que eu estou sofrendo porque um fato aconteceu na minha vida. Porque nós costumamos arrotular e tal fato me faz triste, tal fato me faz feliz. Aí se tal fato que me faz feliz não acontece, então eu estou triste. eu estabeleço um padrão para a minha felicidade. E eu vejo nos fatos isolados motivos de alegria ou motivos de tristeza. Só que nós temos que elevar em muito o nosso pensamento para nós enxergarmos os fenômenos da vida, os acontecimentos da vida como fatos naturais. Meus irmãos, tudo é fato natural. Tem uma passagem do Evangelho, da Bíblia que eu acho extraordinária. porque ela não deixa margem para dúvida. Que é quando eu falei em tudo dai graças ao Senhor. Em tudo dai graças ao Senhor. Isso é difícil, você dá graças ao Senhor quando o que eu acho que é bom para mim acontece, aí eu dou graças ao Senhor assim, satisfeito, rindo, daqui e aqui. Aí eu canto osanas, aleluia, graças ao Senhor, amém, tudo. porque deu certo, o que eu queria Deus me deu, então está ótimo, o que eu queria até coincidiu o que eu queria com o que era melhor para mim. Mas e quando isso não acontece? Nós estamos preparados para dar graças ao Senhor nas coisas que normalmente são rotuladas como infortunios, como infelicidade ou como desgraça? eu não vou contar aqui, o santo, vou contar a sua história de uma pessoa ligada assim a nós, pessoas com laço de amizade, família, não vem ao caso, o fato aconteceu há muito tempo, só narro aqui porque ninguém aqui tem a mínima condição de saber do que se trata. Perdeu um filho em situação muito triste, morando na zona rural, menino de sete anos já acostumado com a lida de fazenda, de reunir o gado. Talvez não devesse ter deixado o menino dessa idade fazer isso, mas na roça é comum, já tem 20 anos, mais de 20 anos atrás e esse menino se desequilíbrio do animal e foi sozinho no pasto, caiu, foi arrastado pelo animal inconsciente, sem entrar em detalhes quando a família encontrou ele estava já sem vida no corpo e bastante machucado e essa mãe ficou arrasada por muito tempo, quem é que vai olhar na cara dela e falar tirar a razão dela ficar triste? Você vai dar condição para ela com o amor para que ela reflita, mas aí vem, Deus não existe, conclusão que ela chegou, por quê? Porque deixou isso acontecer com o filho dela, aí meus irmãos, quando a gente sofre aqui nesse mundo, a gente sofre e dando prova de que o orgulho que nos faz sofrer é que nos aprisiona a nós mesmos, sem nenhuma crítica a ela, a dor que ela passou, talvez não tenha passado até hoje, mas naquele momento era muito forte, ela se julgou no direito e falou assim, Deus não existe porque não olhou meu filho, eu só reuni forças para falar para ela um dia, e eu falei de camarote, porque quem estava sofrendo era ela, não era eu, eu não sei qual seria a minha reação em uma situação como essa, eu disse, mas o dia que Deus levou um outro filho de uma outra mãe em um outro lugar, você não pensou que ele não existisse por isso, e todo dia, entre aspas, Deus leva o filho de uma mãe, todo dia tem acidente, todo dia tem morte, e quando não é com ninguém ligado a nós, a gente fala assim, graças a Deus, não foi com o meu filho, ainda dá quando a gente fala isso, tem um acidente, morre cem pessoas, quatro sobrevivem, você chega lá, seu filho está vivo, graças a Deus, ora, se é graças a Deus que de cem, quatro sobreviveram, é graças a Deus que dos cem, novecentos e seis não sobreviveram, tem um porquê, tem um motivo, o duro é reconhecer o motivo e a justiça de Deus, quando aquilo que a gente está encarando, não nos agrada, não é bom para nós, pelo menos nós pensamos assim, e aí isso é uma desgraça real, é, mas muito aquém da desventura da alma, e sobre isso certamente a Márcia falou uma semana atrás, quando falou da perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que é muito bem explicado nesse aspecto, que a gente acha que é preferível uma vida longe, porém de decepção, de tristeza, do que uma vida mais curta, de ventura, é difícil entender isso, mas não há outro caminho, e eu me lembro aqui de uma história que eu acho que ilustra bem essa questão, sobre nós acharmos que isso é bom ou isso é ruim, quando na verdade nada é bom, nada é ruim, tudo é fato, se é bom ou se é ruim, depende do que nós vamos interpretar, da lição que nós vamos tirar daquilo ali, depende do uso, que nós faremos daquele fato, talvez até uma pequena história, quase que uma parábola, como se fossem aquelas histórias de exopo, uma fábula, que alguém já tem ouvido, sem ouvir, eu tenho a paciência de ouvir de novo, mas que eu acho que cabe bem para essa reflexão, conta-se que um homem que morava em um reino, ele tinha, ele era muito pobre, mas ele tinha um cavalo branco muito bonito, um cavalo branco muito garboso, muito elegante, um cavalo daqueles que despertava a cobiça de pessoas de reis, de pessoas influentes, que com o dinheiro, mas não tinham um animal daquele porte, e viviam fazendo propostas para comprar aquele cavalo branco, mas o homem, aquele velho, se recusava, ele sempre dizia, mas ele é um amigo, ele é quase da família, eu não posso vender um parente, eu não posso vender um amigo, e nunca aceitava proposta nenhuma, e nunca vendeu aquele animal, um dia, quando o homem acorda, o cavalo branco havia desaparecido, havia sumido, foi embora, roubaram o cavalo, não se sabe, e aí as pessoas vieram, nós, de um modo geral, a gente só vai para derrubar, você está caindo, você vai lá e joga ele do chão, falou assim, está vendo, você não quis vender o cavalo, teve lá um dinheirão pelo cavalo, não vendeu, está aí, o cavalo foi embora, você ficou sem o dinheiro e sem o cavalo, isso é uma desgraça, isso é uma má sorte, isso é um presságio, isso é um azar, falaram para ele, ele falou, por que que vocês estão falando que é desgraça, que é má sorte, ou que é azar, digam apenas que o cavalo sumiu, isso é um fato, se é bom ou se é ruim, não sei ainda, e as pessoas falam, não velho, você está com sofisma, você está com conversa, você está filosofando, tem isso não, você deu azar e acabou, você não vendeu o cavalo, está aí, está sem o dinheiro e sem o cavalo, ele ficou calado, dias depois, conta-se que aquele cavalo branco retornou e com ele doze cavalos selvagens, que o seguiram, sabe-se lá como, até o lugar de onde ele havia saído, cavalos também valiosos, imponentes, e quando as pessoas viram aquilo, correram no velho, mas o senhor estava certo, nós achávamos que o cavalo do senhor teve embora, era azar e foi sorte, veja que ele trouxe mais doze cavalos, agora o senhor pode ficar com o seu cavalo e tem mais doze para vender, o senhor deu sorte, ele falou, vocês continuam insistindo em dizer que eu dei sorte porque os cavalos vieram, não posso dizer se é sorte ou se é azar, digam apenas que doze cavalos vieram, isso é um fato, isso é o fato da vida, vão entendendo aí e comparando com a nossa vida, pois bem, passaram-se alguns dias e o filho desse homem tentando domesticar os cavalos que haviam vindo com o cavalo branco, acabou caindo de um deles e quebrou as duas pernas, lá vem o povo de novo, mas o senhor estava certo, realmente não podemos dizer que é sorte que doze cavalos selvagens tenham vindo com o seu cavalo branco, porque agora olha aí, o senhor já velho, o único arrimo de família é seu filho, está aí com as duas pernas quebradas, certamente só vai passar até dificuldade agora, porque como é que vai fazer? Está aí o filho inválido com as pernas quebradas, e ele falou, mas por que vocês continuam insistindo que o meu filho ter quebrado as pernas é azar? Nós não sabemos, por enquanto digam apenas que o meu filho quebrou as duas pernas, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é sorte, se isso é azar, não sabemos ainda, e as pessoas já não contestavam mais aquele homem porque, pelos precedentes já narrados aqui, passado algum tempo, conta a fábula que aquele reino, um reino pacato, sem tradição em guerras, acabou se desentendendo com o outro reino e entrou em guerra, e os jovens foram todos arregimentados e levados para ser soldados numa guerra, e todos sabiam que a chance deles sobreviverem era muito pequena, porque como era um reino muito pacato, eles não tinham formação em exército, eles certamente iriam morrer na guerra, como o filho daquele homem estava com as duas pernas quebradas, ele não foi convocado para a guerra, vieram novamente até ele dizendo mas o senhor estava correto, realmente, nós achamos que o fato de seu filho ter quebrado as duas pernas era azar, e não há de ver que era sorte, porque agora ele não vai para a guerra, ele não vai morrer, a gente podia ficar aqui emendando isso aqui eternamente, mas a fábula termina por aí, mas dá para entender, e ele novamente diz, vocês se insistem em pegar um fato isolado da vida e dizer é sorte ou é azar, então meus irmãos o que é sorte e o que é azar na nossa vida, nós não sabemos ao certo, todos os fatos que acontecem na nossa vida são fatos importantes e para o bem e para a luz, eu recebi essa semana no whatsapp passei até para a Márcia uma mensagem atribuída ao site Sai Baba que é um líder da Índia que desencarnado há pouco tempo atrás, que desencarnou lá com uns 90 anos sei lá, com uma aparência bem mais jovem e tal, se atribuía a ele grandes fenômenos de magnetismo e tal, de curas, não era espírita como Gandhi também não era espírita nada a ver uma coisa com a outra mas era um ser espiritualizado eu não sei se é dele ou não não interessa às vezes eu tenho dúvidas sobre autenticidade de mensagens mas eu vou ver se a mensagem é boa se ela for boa tá bom, aproveito independente se é ou não dele falando que o mundo nosso atualmente desafia a gente a imaginar que as coisas vão mal que as coisas estão piorando isso desafia até a nossa crença espírita de que tudo é para o progresso que nós estamos a caminho da luz vamos confessar aqui, tem hora que fica difícil mesmo é tanta violência né, a gente fica meio na dúvida mas ele deixa bem claro que não é sinal de que as coisas estão piores não ele falou o contrário e eu concordei com esse pensamento dele que na verdade nós estamos vivendo uma época de muita luz pelo contrário de muita iluminação e nesses momentos ele compara como se você tivesse um quarto de despejo na penumbra meio escuro em que as coisas estão tudo fora do lugar tudo desorganizado e você não nota porque a iluminação é precária aí de repente vem uma luz muito forte muito intensa e ilumina aquele cômodo de maneira que aquilo que está fora do lugar se revela se mostra e permite que você possa fazer uma reorganização daquilo que está fora do lugar e eu creio que essa mensagem dele está plenamente de acordo com a palavra do Cristo está plenamente de acordo com essa mensagem que nós demos na noite de hoje nós estamos vivendo agora uma época de grandes transformações sem dúvida nenhuma exemplo para ir na política brasileira para não ir longe porque a atuação espiritual se Jesus está no leme está no comando tudo isso tem que ser passado a limpo no aspecto ético da política que diz respeito a todos nós no aspecto dos valores da sociedade das instituições não é só dentro de igreja se a gente reformar só dentro de igreja não adianta nada a igreja já é bom só que você vem aqui e vai embora e lá fora como é que é a grande reforma tem que ser lá fora a gente vem aqui para ganhar força para encarar o mundo lá fora levar ética lá para fora levar honestidade lá para fora levar esperança lá para fora tudo isso nós conseguimos aqui no centro é uma grande fonte de recursos aqui no centro para levar lá para fora porque para ficar aqui não adianta aí nós vamos pegar a candeia e esconder debaixo do alqueire e isso não deve ser feito então nós vemos uma época de luz ao contrário do que se pensa vamos pensar por esse lado e que o mais importante é preservar os valores da alma porque o sofrimento material às vezes nem é sofrimento é apenas uma oportunidade nós não estamos aqui nesse mundo para sofrer nós estamos aqui para aprender se sofremos o sofrimento é inerente a nossa condição evolutiva mas a gente não vem aqui para sofrer a gente vem aqui para aprender nós estamos aqui para seguir o mestre Jesus e ele falou conhecereis a verdade ela vos libertará ele não falou sofreis o sofrimento vos libertará martirizeis o martírio vos libertará né se lasquem todo mundo aí com sofrimento e serão todos redimidos não ele nunca falou nada disso pelo contrário ele falou bem-aventurados os aflitos né vinde a mim vós que estais sobrecarregados eu vos aliviarei é uma coisa muito mais leve e falou mais quando ele falou de libertação mesmo ele falou conhecereis a verdade ela vos libertará e liberta mesmo porque aí eu consigo pelo menos eu tenho que na teoria sempre estar com o pensamento voltado assim se acontecer uma coisa dessa natureza na minha vida espero que não aconteça mas se acontecer eu tenho que ter uma teoria de como me portar pra eu não ser assim na hora da bonança um na hora da diversidade outro como se Deus me dá bonança Deus é ótimo se Deus permite ou me dá um sofrimento ah Deus é cruel ou chega ao ponto dessa amiga fala assim ah Deus não existe porque não impediu que meu filho morresse o mesmo Deus que impediu que alguém morresse não impediu que o outro morresse isso é da lei da vida são fatos da vida se são bons ou ruins nós é que vamos decidir nós é que vamos resolver nós somos os construtores da nossa vida se a nossa vida vai bem né nós temos que reconhecer que algo nós estamos fazendo de bom vamos continuar é nesse o caminho é esse se está errado se está ruim se está dando dor sofrimento vamos mudar o curso então a dor o sofrimento é só um alerta e eu finalizo dizendo que eu cresci no espiritismo desde criancinha eu não tenho mérito nenhum de ser espírito nenhum 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 eu não vejo espírito eu não falo com espírito eu nunca já apresencei fenômenos mas eu se fosse depender de mim eu não acreditava em nada porque eu creio na palavra desde criança eu creio na palavra na lógica no convencimento no conforto na orientação isso me convence eu fui convencido graças a Deus fui convencido e aí eu cresci ouvindo assim você vai pela dor ou pelo amor eu achava isso meio pesado e me desculpem hoje eu não consigo pensar assim mais a gente só vai é pelo amor a dor não a dor se ela te despertar o amor mas tem pessoa que sofre amaldiçoando a dor está sofrendo amaldiçoando e falando reclamando de Deus negando Deus eu pergunto só pelo fato de estar sofrendo ele despertou agora se a dor me desperta ela serve pra isso a dor é só pra despertar não é pra ser cultuada né não é pra falar a dor a dor não é Deus é Jesus o bem deve ser cultuado não a dor ninguém sangue consciência quer sentir dor pelo contrário nós queremos é o bem estar e Deus também quer Deus quer que sejamos saudáveis no corpo e no espírito que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre é o céu e o inferno então está aqui ó a Márcia achou é no livro o céu né uma obra básica também que vocês devem conhecer o céu e o inferno é uma mensagem que está no capítulo 2 eu não vou ler porque vai ficar longa eu quero agir mas está na página 113 aqui capítulo 2 espíritos felizes senhor Samson e vai narrar aqui esse episódio em que ele foi invocado no próprio velório e ele havia combinado antes também publicou isso então está aqui para ver assim o nível de compreensão que o espiritismo pode dar para nós já pensou você poder ter essa capacidade de desencarnar e já na mesma noite falar assim ó meu corpo aí ó meu não de Deus obrigado tchau tchau tchau